Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no PKXD e galera, no vídeo de hoje nós iremos nos aventurar com as novas armaduras daqui do PKXD Armadura Admin e Armadura Númida Só que antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que é muito importante Então eu quero ver quem consegue fazer isso antes de eu beber água do like Exatamente, tá vendo esse copo novo aqui que eu comprei? Pois é, é um copo que tem até um donut aqui em cima, é muito fofinho e é rosa também Então é o seguinte, deixa o like e se inscreve antes de eu beber um pouco da água do like Da nova água do like, né? Enfim, então vamos lá, em três, em dois, em um e vai! Já acabou o tempo Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários E agora vamos que vamos galera, porque é o seguinte, eu estou aqui porque hoje iremos testar as duas armaduras E ver qual é melhor, se tem alguma que é melhor, se tem alguma que tem algum segredo E nós iremos no Crazy Run, obviamente Então vou começar colocando a armadura dourada, né? A armadura do Admin Então deixa eu colocar aqui Essa aqui galera, é a minha preferida Sabe por quê? Porque ela solta estrelinha Eu acho tão fofinha, sério Comenta aí qual que é a sua armadura preferida Eu vou... Eu achei pra deixar esse negócio nas costas Eu vou colocar a Jetpack mesmo A Jetpack não faz parte da armadura, né galera? Mas eu acho ela bem fofinha também Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa assim que fica legal também Ah, eu não gosto muito dessas coisas aqui da loja não, viu? Sinceramente Ah, tem essa aqui, ó Essa aqui fica legal, galera Do Astronauta Ó que top Olha só que legal é essa armadura E... Nossa, que estranho Cadê o meu efeito de velocidade, hein? Ah, agora sim Agora eu tenho que dar o primeiro dash? O que que é isso? Não tô entendendo Calma aí Deixa eu tirar esse negócio das costas Vai ver É isso que tá bugando Vai ver Nós descobrimos um novo bug aqui, hein? Vamos ver Ah não Ela só fica com velocidade Quando ela corre depois do dash, né? Entendi Ela não fica com velocidade o tempo inteiro Olha lá, galera Eu correndo e mexendo o celular Sem celular na mão Que bugado Eu nem tô mais com o celular na mão, galera Acabei de descobrir um bug Deixa eu ver se sai Saiu Bom, mas o bug é o seguinte É abrir o celular Correr E sai Ó, ó, ó Eu continuo mexendo no celular Só que no celular invisível Que doido, galera Meu Deus do céu Mas tudo bem Eu não sabia disso, não Ok, então eu vou fazer o seguinte Nossa, meu bonequinho tá de lado Vou colocar de volta aquele negócio lá Que eu achei que combinou, hein? Sinceramente Eu gostei desse laranjinha aqui Achei que ficou legal Combinou bastante até Legal Agora vamos lá pra corrida Usando a armadura dourada, né? E eu continuo mexendo no celular, ó lá Ó lá, eu continuo mexendo no celular invisível, galera Mas beleza Bom, a corrida tá em andamento Infelizmente Mas deixa eu... Não é possível Tá, deixa eu pegar o celular Agora solta Ah, agora parou, hein? Pelo menos isso Oxi Por que voltou? Soltou Ih! Buguei... Ih, galera Buguei a armadura Meu Deus Deixa eu fazer uma dancinha Meu Deus Eu tô dançando e mexendo no celular Olha que legal que ficou Essa dancinha ficou legal Fica parecendo com a outra dancinha Que top E essa aqui que mexe o braço Também não mexe Nossa, gente Eu buguei Ah, nossa Buguei demais Buguei demais o negócio Deixa eu ver se vai acender Vai, acender a piscina Nossa Nossa, galera Buguei muito Que isso? Saí Saí, ó Ih, ele volta Vai entender, né? Bom, vamos que vamos Vou participar da corrida Do mesmo jeito Tô nem aí Olha lá Continua mexendo o celular Ai, gente Sério Muito engraçado Bora Vai Então vamos primeiro Com a dourada, né? A dourada É muito boa Vamos lá Vamos lá 10 segundos 10 segundos Pra alguém entrar Será que eu vou sozinha nessa corrida? Ah, não Tem uma pessoa Beleza Vai 3, 2, 1 E valendo Vai, 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 vai Vai, corre, corre Aqui 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 Eita Errei aqui o labirinto Por causa de estar tão rápido Olha Galera Andar rápido Não é tanta vantagem assim não, viu? Dependendo Tem hora que até atrapalha Ih, eu perdi aqui Fiz o caminho errado Vou ter que passar por aqui, ó Ah, podia ter passado por cima Por que eu não fui por cima? Ah, aqui já foi, ó Pronto Parei de errada Parei de errada A sorte tá comigo Pelo jeito, né, galera? Eita Desde cara com o negócio Agora Deixa eu subir Deixa eu subir Ah, não deu tempo de subir É Não dei sorte Eu continuo mexendo seu ar Até pra nadar, galera Esse aqui Eu tô sempre dando azar Aqui 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 Tcham, 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 tcham Ih, errei Errei a parede Boa Eita, uma pessoa já tá aqui Que bugado Mas tudo bem Consegui Top Agora eu vou trocar pela armadura A armadura Roxa Vamos lá, vai Aqui Ai, a gente Ai, tem que trocar rápido, hein? Porque eu já vi que o tempo já Já vai abrir a corrida ali, hein? Vamos colocar aqui A calça A luva A bota E aqui Nas costas Eu vou colocar O O rosa Ah, não Vou deixar a jetpack Que a jetpack combina mais Vai, vamos que vamos Galera Vocês viram que essa aqui Solta morcego, né? Ó E ela solta um negocinho roxo também Mas eu não gosto muito não Do morcego, galera Eu gosto mais da estrelinha Mas acontece, né? Faz parte Nem tudo é perfeito, né? Então vamos que vamos Vou continuar mexendo o celular aqui Vou continuar Ixi, tô nem aí Aqui Aqui Nossa, é muito rápido Meu Deus É muito rápido É muito rápido É muito rápido Aqui Boa Ixi, agora deve ser ali, né? Eita Ai, podia ter passado por aqui, ó Eita Ai, não dá Não consigo passar por cima Não consigo passar por cima ali Ainda mais estando muito rápido Eita Ô, mas eu não dou uma sorte Ô, impressionante Essas portas estão Tão como? Nossa senhora Aqui eu caí também Que eu tento fazer rápido E só caio Vou perder Desse jeito Boa Ai Cai de novo Tchum, tchum, tchum Boa 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 Aí Vamos ver se eu acerto a porta agora Ai, pelo menos isso, né? Boa Aí sim Enfim, galera Então testamos aqui as duas armaduras E eu continuo bugada mexendo o celular Mas acontece Comenta aí qual que você mais gosta Se você prefere a dourada ou a roxa E é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não esquece de entrar no clubinho da gíria Clicando no botão Seja membro Vou tirar uma selfie Zona aqui E eu não consigo nem olhar pra selfie Foi mal, cara Foi mal Antônio Games Então é isso Muito obrigada Valeu Falou e tchau 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 Tchau